Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um daqueles vídeos em que respondo uma sequência de questões trazidas pelos amigos. Essas questões que estou aqui desenvolvendo em um conjunto, eu pretendo depois separar cada uma delas em vídeos mais curtos, uma espécie de corte desses vídeos que estou fazendo aqui. Não prometo quando vou começar a fazer isso, mas é uma intenção, sim. Facilitando ainda mais o alcance dos assuntos por parte daqueles amigos que acompanham essas coisas que eu faço aqui. Nos vídeos que estou fazendo agora desta nova fase, eu já estou estabelecendo marcações, etiquetas no vídeo para que as pessoas possam, querendo acessar um assunto e não todos de uma mesma postagem, possam fazer isso. Então, eu acho que já é um aprimoramento dessas exposições que faço aqui. Acredito que assim possa despertar o maior interesse das pessoas. Tá bom? Vamos começar então com as questões de hoje. Sempre digo, não existe um número determinado de questões que eu vou vendo aqui conforme o tempo. Muito bem. A primeira questão, então, de hoje. Você escreveu em um texto que a Igreja Ordoxa Russa vai sofrer um revés, ainda pior do que sofreu quando da Revolução Russa, quando chegar ao fim do regime de Putin. O que isso significa? Que as igrejas vão ser destruídas de novo? Os sacerdotes e monges vão ser novamente fuzilados? Bom, é verdade. Eu fiz esse comentário em algumas oportunidades, né? Sobretudo agora em razão desta invasão da Rússia à Ucrânia, invasão abençoada pelo patriarcado de Moscou, né? Esse ignóbio, imundo, que é o patriarca Cirilo, legitimando esse crime, que é a invasão da Rússia à Ucrânia. E eu dizia a respeito, em postagens assim, que a Igreja Russa vai sofrer com a queda do regime de Putin. Em algum momento vai acabar, ou quando o Putin morrer, né? Se ele morrer no trono e existir uma sucessão, não uma simples continuidade, mas uma superação desse regime, os amigos do rei serão perseguidos. E a Igreja Ortodoxa Russa é a principal amiga do rei, né? Ou se o Putin for derrubado por alguma circunstância, existir algum colapso interno na Rússia, como aconteceu quando da queda do Império Russo, ali nos anos 17, 18, 19, 20, 21, ou quando do fim da União Soviética, houve um colapso interno, né? Quando da Revolução Russa, ali no início dos anos 20, do século 20, a Igreja Ortodoxa Russa era vista como uma parte do conjunto imperial. Ela era um departamento, digamos assim, de assuntos religiosos, né? Do misancene cívico-religioso da Rússia. E quando o tizarismo caiu, era necessário varrer toda aquela emolduração. E a Igreja Ortodoxa era justamente a emolduração da monarquia. Então, ela teve que sofrer muito. Por quê? Porque ela não era simplesmente uma igreja que existia durante o período imperial. Ela era a legitimação da monarquia sacra. Então, ela estava ali totalmente entrelaçada com aquele regime que caiu. Então, houve uma ruptura do regime. Os elementos icônicos, iconográficos, né? A sustentação argumentativa do regime precisava também ser destronada. E foi assim que a Igreja Ortodoxa na Rússia passou ali o pão que o diabo maçou durante o período comunista. Ok? Fases variadas, mas ela era vista como essa coisa velha. Essa coisa que devia ser superada. Quando existiu, então, a queda da União Soviética, aconteceu um movimento tanto quanto contrário. As pessoas olhavam para a União Soviética com tanto cansaço, com tanto desprezo, com tanta vergonha daquele anacronismo em relação ao mundo. Sobretudo em relação à Europa, né? A Europa Ocidental. Então, os russos, os soviéticos, mas aqui sobretudo os russos, olhavam para tudo aquilo que não fosse soviético como uma simpatia. Então, eles olhavam para aquela igreja que havia sido perseguida pelo regime soviético. E eles falavam assim, ah, então, será que ela era perseguida pelo regime soviético? Então, porque deve ser alguma coisa de bom. E começaram, então, a olhar com a igreja ortodoxa e a religião, de modo geral, com um modo um pouco mais simpático. Falando assim, não, se aquele regime totalitário e autoritário proibia a expressão religiosa, é porque deve ter algum valor. Então, na Rússia, na União Soviética inteira, mas na Rússia aqui, especificamente, depois do fim do regime, as pessoas buscaram muito por alguma coisa religiosa. Sem muita ideia do que fazer, né? Por exemplo, na Rússia, cresceu muito o movimento da ISCOM, da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que entrou em franca decadência no Ocidente, né? Ela explodiu ali nos anos 60, 70, mas depois, nos anos 80, 90, já estava em franca decadência por muitos escândalos, né? Por muitos problemas, sobretudo nos Estados Unidos, né? Houve realmente problemas seríssimos. Na Europa Oriental, houve um renascimento desse movimento justamente por conta disso. Porque as pessoas estavam catando papel na ventania, né? Em termos de espiritualidade. E a Igreja Ortodoxa, naturalmente, teve, então, uma espécie de reestabelecimento de suas oportunidades na Rússia. Só o que acontece? Ela não aproveitou essa oportunidade. Evangelizando as pessoas, espiritualizando as pessoas. Não. Ela não sabia o que fazer, né? De respeito à parte pastoral. Não tinha mais esse know-how, não tinha mais esse conhecimento. A Igreja Ortodoxa, mesmo, por definição, não sabe muito evangelizar. Ela sabe fazer liturgia. Sabe fazer um ritual. Ritual sabe fazer como ninguém. Mas não sabe falar de Deus. Não sabe espiritualizar as pessoas. Não sabe se aproximar das pessoas. Não sabe apolher as pessoas. Então, o que aconteceu? A Igreja foi, de certa maneira, reabilitada. Mas ela não conseguiu se inserir na alma russa. Como Igreja. Nunca conseguiu se inserir como fé. Como costume, sim. Como tradição, sim. Como identidade, sim. É muito fácil para o russo associar as coisas externas da Igreja Ortodoxa. São muitas. Com a ideia russa. Mas fé profunda, não. E aí aconteceu isso. Que ali no ano de 2012. Quando começou, então, o reinado definitivo de Putin até agora. O patriarcado de Moscou entrou numa briga interna ali. Para saber como se posicionar perante a Igreja. E existiam dois caminhos. Se posicionar de modo independente. Querendo ser algo independente do Estado. Pela primeira vez na sua história. Lembrando que conexão com o Estado dá sempre problema. E tentar nisso ser uma Igreja de fato. Uma religião do povo. Para o povo. Ou aproveitar a chance e ver ali no Putin um novo tizarismo. Aprender com os erros do passado. Mas se aproveitar dessa oportunidade para ser novamente aquela sinfonia de poderes. O basileu e a Igreja. Que é uma forma de dizer que o manda-chuva é dono da Igreja. E a Igreja se locupleta ganhando um dinheirinho. Vendendo as suas bênçãos para legitimar o regime. Foi esse o caminho que escolheu o patriarca Cirilo. E em 2012 ele venceu lutas internas dentro da Igreja Apodoxa. E a Igreja Apodoxa então rumou para uma obediência canina. Embora não tão canina assim. Porque tem um troco em volta. Tem um retorno. Recebendo muito apoio do Estado. Para dar apoio total e restrito ao Estado russo. O que acontece? Nós hoje temos uma situação que a grande maioria dos russos se identifica com a Igreja Apodoxa. No sentido de ver nela uma instituição nacional que representa a Rússia. Mas a grande maioria dos russos não tem fé espiritual na Igreja Apodoxa. Então o que acontece? Em tempos de bonança, ok. Ah, é legal. Tem aquela instituição ali que faz coisas bonitas. Premudros. Vlagosluvi. Aí vem incenso. Pessoas com roupas lindas. Que lindo, ícones. Quando a coisa vai mal, começa a ter fome. Começa a ter desespero, desemprego, guerra. As pessoas olham para o Estado. Olham para o governo e falam. Isso está acabando com a nossa vida. Quem está junto com ele? Ah, essa desgraça aí. Essa instituição aí. Esse balé. Então eu acredito. Que quando ocorrer. E não há mal que sempre dure, meus amigos. O fim do regime do Putin. E pode ser que esse fim ocorra em razão da miséria e da pobreza que vai assolar a Rússia em virtude da sua aventura imperialista na Ucrânia. Quando esse regime cair, e se ele cair de modo violento, é muito provável que a igreja ortodoxa venha também a ser muito admoestada na Rússia. Não acho que vai acontecer novamente destruição física de templos, morte de sacerdotes e monstras, coisas horríveis que aconteceram na Revolução Russa. Porque os tempos são outros. Mas o que vai acontecer com ela, eu tenho certeza disso, é que ela vai se esvaziar profundamente. E vai perder a sua oportunidade de novamente falar com os russos a respeito de sua importância. Mas isso vai acontecer como da derrocada do regime do Putin. E eu acredito que os beneficiários disso serão, na Rússia, a própria Igreja Católica Romana. Que se a Rússia um dia encontrar um caminho de abertura para o Ocidente, vai ter ali maiores chances de crescer. E outras religiões alternativas. Porque assim, o povo russo é dotado ali de seres humanos, né? Eles precisam de espiritualidade. Mas precisam de uma espiritualidade autêntica. E essa igreja ortodoxa russa não tem pra dar. Ok? Essa é a minha opinião. Alguém pode dizer assim, ah, isso é torcida sua, Marcelo? Não, isso é uma maneira como eu vejo. O que eu torceria, mesmo que fosse pra que a igreja ortodoxa russa fosse um veículo de espiritualidade autêntica. Ela poderia ser, mas ela não sabe. Ok? Segunda questão de hoje. Qual o impacto do pensamento religioso caso se descubra a existência de vida inteligente em outros planetas? Como sustentar a narrativa das religiões se a vida inteligente for um fenômeno comum no universo? Muito bem. Bom, o impacto sobre as religiões vai ser diverso. Muitas religiões vão lidar com isso muito mal. Isso vai ser um problema sério, sobretudo para boa parte das denominações cristãs, que tem uma visão linear das coisas, né? Estão pregando assim, né? O universo surgiu com Adão e Eva no paraíso, aí eles erraram, surgiu então um mundo de morte, até que veio Jesus, ele morreu, ressuscitou e vai voltar um dia para o universo todo ser restabelecido aqui nesse planeta Terra. Essa é a perspectiva reducionista, linear, literalista de muitas denominações do cristianismo. De modo geral, isso é até o background de todas as teologias mainstream do cristianismo. Para essa perspectiva, de fato, é um problema você ter diversidade de vida inteligente. Porque as pessoas podem compreender assim, mas e daí o mistério aqui da coisa que acontece aqui na Palestina de dois mil anos atrás? Pode ser um problema, né? Essas outras pessoas do universo inteiro, como é que é isso? Eles são filhos de Adão também? É claro que você tem muitas maneiras de ressignificar as coisas, ok? Perdão. Mas pode ser para essas tendências mais literalistas, mais lineares, que centram tudo na Terra, na história do nosso planetinha aqui, um problema. Essas religiões nem mesmo conseguem compreender que existem outros mundos aqui. Existem outras civilizações, existem outras histórias, existem outros ciclos, outros marcos. Já é absurdo você querer considerar um evento específico da trajetória dos hebreus ali como a marcação da história do próprio mundo. Imagine do universo inteiro. Então, essas correntes vão ter, sim, vão enfrentar problemas. Mas isso não será assim com todas as perspectivas. Muitas outras perspectivas vão olhar isso como uma, na verdade, como uma comprovação da presença de Deus no universo inteiro. Ao contrário, vão dizer, viu, esse fenômeno da vida, ele é universal porque justamente a presença de Deus é universal, não é? E não acho que seja, então, um problema para todas as religiões. Mas vai ser para algumas religiões, não é? É claro que quando nós vamos ver o fenômeno da vida biológica, a vida inteligente em outros planetas, as escatologias vão mudar um pouco, não é? No sentido da vida em relação ao planeta, fim do planeta. Mas, assim, isso é, repito aqui, muito próprio de determinadas teologias muito sectárias, muito limitadinhas, não é? Para a maioria das perspectivas não existe essa coisa, não é? O espírito sopra onde quer, como diria Jesus, ok? Muito bem. Terceira questão de hoje. Como pode o Atman estar nas plantas, nos animais mais simples, que nada consideram de complexo e subjetivo? Entendi. Segunda perspectiva do Vedanta, não é? Todo esse universo, de formas e nomes, é uma expressão de Brahma. Sobretudo aqui, a perspectiva do Vedanta não-dual, Vedanta Advaita Vedanta. E segundo essa perspectiva, então, o Atman é este Brahma em tudo. E aí, esta pessoa que pergunta, não é? Como pode vermos a presença do Atman na planta? Que não pensa, que não fala, que não expressa nada. Ou nos animais mais simples, numa minhoca, num verme, num mosquito, num peixinho. Bom, a imagem que o Vedanta utiliza para expressar essa presença do Atman em tudo, é a famosa analogia dos baldes. Eu já falei dela algumas vezes aqui. Você vê um pátio cheio de baldes de madeira, com água neles. Água dentro do balde. E um sol a pino, refletindo naquele pátio. Em cada um daqueles baldes de tamanhos diferentes, com quantidades de água diferentes, com qualidades de água diferentes, você terá o sol sendo refletido naqueles espelhos de água. E você terá em cada vaso daqueles, grandões, pequenininhos, com água límpida, com água barrenta, com pouca água, com muita água, você vai ter um reflexo do sol ali. Como se o sol estivesse presente em cada um daqueles vasos. Não está. Mas é como se estivesse. Porque os raios do sol tocam naqueles espelhos d'água e o refletem. Alguns refletem de modo esplendoroso. Um grande balde de água pura e cristalina. Outros refletem de um modo mais modesto. Um baldinho pequenininho, com água rasa e suja. Mas todos eles você tem um pequeno solzinho ali. Não é? Segundo a perspectiva vedântica, Esses baldes de madeira são os corpos dos seres, a parte física dos seres. Os espelhos de água de várias possibilidades são as mentes dos seres, a qual refletem o Brahman. Os raios do sol são o Atman, a expressão de Brahman. E o sol é o próprio Brahman. Claro que essa é uma analogia com limitações. Evidentemente que na expressão de fato do Advaita Vedanta, as próprias conformações desses baldes e dessas águas seriam o mesmo ser. A expressão de Maia. A expressão do mundo fenomenológico. Mas aqui nós temos uma ideia de que as reflexões de um mesmo sol são variadas. Ou seja, o mesmo sol está lá em Cólume. Mas os objetos de reflexão são diferentes. Não é por isso que ele aparece de modos distintos. E se expressa de modos distintos. Mas é o mesmo. O raio do sol, de um modo qualificado, ele é o mesmo em todos. O sol é o mesmo. Você abre a janela de casa e diz vou deixar o sol entrar na minha casa. O sol, o astro, não entrou na sua casa. Mas de certa maneira, aquela luminosidade, aqueles raios do sol, são de certa maneira o sol entrando na sua casa. Então o que acontece? Nós temos o Brahman, o Atman, sendo refletido em tudo. Só que alguns objetos de reflexão expressam a glória de Atman de maneiras mais significativas. O homem fala, pensa, compreende o Atman de certa maneira e a plantinha não. É verdade. Mas a luz é a mesma. Então o problema aqui, a questão aqui, é que os objetos de reflexão são distintos. Evidentemente, eu sou distinto de um mosquito. Eu, Marcelo, essa compreensão que expressa pensamentos é diferente do mosquito. Mas a vivificante luz que toca o mosquito e o Marcelo, o sol que nos ilumina, é o mesmo. Então nós não somos essas expressões que registram o brilho. Nós somos o brilho. Então essa é a questão. O Atman está presente em tudo e expressa-se de maneira diferente. Eu gosto de um exemplo que, muitas vezes, eu já falei sobre ele, é aquilo. Você pega um Blu-ray, um aparelho, uma mídia, que tem ali um filme lá dentro, muito colorido, com um som maravilhoso, e você coloca num aparelho que vai reproduzir aquilo numa TV que não tem nem cor e nem som. A reprodução daquela mídia é sem cor e sem som. Mas a mídia em si tem isso. Ela só não consegue expressar naquele meio. É assim, então, que pessoas com deficiências mentais muito severas não deixam de ter alma, não é verdade? A alma delas é plena e viva. Ela só não consegue expressar isso através daquele meio. Essa é a explicação. Outra questão. Você já disse, em algumas oportunidades, que vê a ordem em missão Ramakrishna como mais próximo daquilo que uma igreja de Jesus poderia ter sido. Você poderia explicar isso melhor? Poderia explicar melhor. Swami Vivekananda, quando fundou a missão Ramakrishna, tradicionalmente considera-se que Sri Ramakrishna instituiu seus discípulos como monges, ainda que verdadeiramente eles tenham tomado os votos de Sanyasa depois, pela antiga ordem dos Suamis, fundada por Shankara. Compreende-se que a ordem Ramakrishna, a linhagem advém do próprio Sri Ramakrishna, que disse, vocês são meus monges, são meus santos. Mas que a missão Ramakrishna surgiu com o sonho de Vivekananda. Ele que concebeu a estrutura e concebeu a ideia da ordem em missão Ramakrishna, atuando no mundo com dois fundamentos. Ajudar o homem a descobrir a sua natureza divina, realizar Deus e servir a Deus no pobre, na humanidade sofrida. Então, a ordem Ramakrishna nasce, a missão Ramakrishna nasceu com um fundamento muito claro de trabalhar a espiritualidade interior ao mesmo tempo, com a mesma importância que servir a humanidade. Alfabetizar as pessoas, ajudar as pessoas a se levantar, ajudar homens e mulheres a se verem como iguais, elevar a condição da mulher, da criança, acabar com a noção torpe de sistema de castas distorcida pelo mundanismo, pelas ideias egoístas, promover a educação, fraternidade entre os homens, respeito e igualdade. Tudo isso surgiu de cara. Então, eu acredito, quando eu leio o Evangelho, que o que Jesus gostaria de infundir no coração dos seus discípulos quando disse vocês são luz do mundo, vocês são sal da terra, era isso. Ou seja, chamar as pessoas a serem mansos, humildes, pobres de espírito, mas com fome e sede de justiça. E nisso eles purificariam seus corações e veriam a Deus e pacificados, pacificariam o mundo inteiro. Então, eu vejo na ordem Ramakrishna uma tão clara e evidente vocação para o serviço porque vê Deus no outro que eu acho isso muito parecido com o Evangelho. Eu não acho que o cristianismo tenha se desenvolvido assim. Eu acho que não. Eu acho que ele seguiu um caminho de continuidade, de um nexo judaico com elementos do Cristo que acabaram, então, se transformando numa religião comum do tempo. Uma religião de sacramentos, uma religião de rituais, uma religião de sacerdócio, uma religião de obediências relacionadas a confissões, a sectarismo. Evidentemente que o cristianismo produziu coisas maravilhosas no pensamento e na ação. Santos incríveis, pessoas impressionantes ainda hoje estão aí pelo mundo inteiro fazendo o bem, transformando vidas, curando pessoas, servindo. Mas o cerne da igreja como tal é uma instituição sobretudo sacramental e litúrgica. Não é? Nisso eu acho que ela se distancia um pouco do nexo do Evangelho. O Evangelho não fala de sacramento e liturgia, o Evangelho fala de pureza interior e consequência disso iluminação do mundo. Nisso eu acho que a missão Ramakrishna é muito mais parecida com o Evangelho. Ok? Conheçam o trabalho da missão Ramakrishna no mundo, sobretudo na Índia. No Ocidente, de fato, ela trata mais de pregar o Vedanta, porque é muito pequenininha, então não consegue impactar, digamos assim, socialmente. Mas na Índia, ela é aquela mão na massa, aquela obreira de atividades maravilhosas para a elevação do ser humano, ao mesmo tempo que trata de falar a respeito dessa maravilha que é a perspectiva filosófica do Vedanta. Ok? Muito bem, vamos ver a outra questão de hoje. Para terminar, por qual razão você escolheu na época de sua conversão o cristianismo, da sua conversão ao cristianismo, a ortodoxia e não o catolicismo romano? E por qual razão dentre as igrejas ortodoxas você escolheu a russa? Muito bem, última questão de hoje. Quando eu busquei me reintegrar ao cristianismo, eu havia sido uma criança criada num lar de uma família católica, íamos à igreja, fiz a primeira comunhão e tudo mais, ia fazer o crismo, essas coisas todas o meu irmão já tinha feito, mas, ali, aquela fase da adolescência, eu tinha por volta dos meus 15 anos, meu pai faleceu, eu fiquei muito rebelde, aquela coisa da rebeldia da adolescência e tal, e rompi com a vinculação com a igreja. Tinha muitos questionamentos, tinha muita sede pelo assunto religioso, mas não consegui me identificar ali. Tudo se conformou e eu acabei me afastando durante muito tempo. passei durante muitos anos assim, da adolescência até a vida adulta e tal, lendo sobre muitas religiões e tudo mais, sempre crente em Deus, no espírito, nunca fui um ateu materialista, mas vi o cristianismo com muitos problemas para representar o evangelho. Ok? Mas, em um dado momento da minha vida, ali, por volta dos meus 30 e poucos anos e tal, eu estava entrando naquela fase que eu acho que o Brasil inteiro entrou meio conservador, meio reacionário, com uma certa ideia de que, ah, o mundo está meio perdido, nós precisamos de valores, precisamos voltar ao passado, e aí eu pensei no cristianismo, como muita gente pensou, seria uma espécie de elemento chancelador desta restauração dos bons valores. É um passamento, assim, uma onda, um espírito do tempo. Eu também fui tocado por isso, em um dado momento, ali nos anos, no início dos anos 2000. E aí, o que acontece? Meu primeiro movimento foi mesmo voltar para o catolicismo romano, que era a minha origem. Só que, como eu estava já muito reacionário, muito vinculado a essas ideias de, o passado, ah, a modernidade, ah, essa igreja corrompida pelo mundo, o catolicismo romano era a igreja do concílio pós-Vaticano II, a igreja, né, pós-concílio Vaticano II, e eu falava, não, 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 isso é muito moderninho, isso é muito pouco, 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 pujante, muito pouco velho, muito pouco, místico, eu quero uma coisa a mais, né, e queria cristianismo. E aí, eu encontrei a igreja antodoxa através dos ícones, né, recebendo um site, site da arquidiocese grega e tal, e fui visitar as igrejas ortodoxas, todas da cidade onde eu morava, que na época era o Rio de Janeiro. E aí, o que acontece é que as minhas experiências durante um ano inteiro, assim, o ano de 2006, eu visitei as igrejas, as visitas não foram muito boas, as pessoas um pouquinho frias, um pouquinho, enfim, pouco receptivas, e eu encontrei em algum lugar, assim, de mais facilidade, porque é mais parecido com a igreja católica, na igreja antioquina. E ali, frequentei durante o ano 2007, a igreja antioquina, todos os domingos, né, a espagadora, a maioria dos domingos, eu ia lá e tal. E nesse meio tempo, fui lendo, fui estudando, participava daquelas comunidades do Urkut, conversava com as pessoas, e aí comecei a me interessar porque existia de mais tradicional na igreja ortodoxa. E aí, acabei vendo que, dentre as igrejas que existiam, a que conservava mais aspectos tradicionais era a igreja russa, das igrejas que tinham no Rio de Janeiro, tinha o calendário antigo, as igrejas não tinham banco, as mulheres usavam véu, ó, beleza, os padres usavam barba grande, ó, que legal, isso é espiritualidade, né, beleza. Era assim que eu pensava, cara, meio bobo, estava querendo justamente essa moldura. E aí, em 2008, acabei conseguindo visitar a igreja russa por mais uma vez, e desta vez, consegui entrar em contato com o sacerdote que existia lá na época, que era o presbítero Vassili Gelevan, que parecia ser um cara, assim, muito legal, aberto, com disposição de receber os brasileiros. Em 2007, eu tinha ido na igreja russa e a minha impressão foi muito ruim, tinha poucas pessoas, as pessoas foram bastante antipáticas, assim, que estavam lá, eu não consegui falar com o padre, mas em 2008 eu voltei e foi bem diferente. e aí o que acontece, quando eu fico com a minha esposa, ela gostou bastante, isso também era importante. E aí eu decidi ficar por ali por causa do padre Vassili, por causa dessas coisas que eu estava buscando na igreja, que eram coisas mais tradicionais, a comunidade era muito pequenininha, eu podia ali fazer uma amizade, ser uma coisa saudável. Eu tinha ouvido boatos de coisas não tão legais sobre certas igrejas ortodoxas em que os padres não eram muito confiáveis. ali relacionada à igreja polonesa, algumas coisas de escândalo, livros que eu tinha lido sobre coisas não muito boas. E aí na igreja russa parecia um ambiente confiável, eu fiquei por ali no primeiro momento com o desejo de ir a uma igrejinha para colocar uma velhinha novelária, fazer minhas orações ali e voltar para casa, não tinha maiores perspectivas. Um adesivo no carro dizendo que eu sou ortodoxo, essas coisas. Poder fazer um canto dos ícones em casa, eu não tinha grandes pretensões. E a igreja russa completava aquilo. Só que aí acabou passando o tempo que eu fui crescendo minha conexão com a igreja e as coisas foram para um outro caminho. Mas essa é uma outra história. A razão de eu ter escolhido a igreja ortodoxa em relação à igreja católica é isso, porque na época eu estava caminhando, botando meu pé no reacionalismo, no tradicionalismo, no conservadorismo. Eu queria ser alguém conservador. Então a igreja ortodoxa parecia ser mais parecida com isso do que a igreja católica. e a igreja russa porque eu conseguia uma conexão com o sacerdote ali e porque eu estava mais interessado para uma igreja que fosse um pouquinho menos modernizada. E a igreja grega no Rio de Janeiro era também muito étnica, eu também não encontrei muito, mas também tinha isso, as pessoas, enfim. Na igreja russa eu percebi uma possibilidade de ter uma coisa um pouquinho mais intensa. e eu acabei tendo isso de verdade porque o padre, o presbítero na época, o sacerdote estava buscando justamente pessoas que fossem mais religiosas e ali naquele tempo chegou uma leva de brasileiros, alguns vindo da igreja polonesa, alguns outros vindo do católico romano, sei lá, que acabaram comprando essa ideia de fazer a igreja ali ficar, fazer os serviços e se entusiasmar com as coisas e foi assim que aconteceu. Tá bom? Bom, essas são as questões de hoje. Eu espero que tenham gostado, espero que estejam gostando. Envie questões que vocês queiram ver aqui trabalhadas nessa dinâmica. Eu tenho ainda bastante questões dos amigos para tratar, mas estou tentando reunir o maior número de questões por vídeo. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço a todos no amor de Cristo. tchau! 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 Tchau!